Olá pessoal, gravando mais um vlog pra vocês e hoje é um dia muito, muito especial, muito importante. As meninas estão ali fazendo muitos desenhos. Vocês gostam dos desenhos? Sim! Sempre com papel na mão, lápis, borracha, enfim. Hoje é um dia muito importante que eu vou conversar um pouquinho com vocês porque nós iniciamos, gente, o desfraude da Bia. Começamos agora à tarde, né Rafa, né Isa? Agora, já saiu ali um cocôzinho na primeira calcinha, já foi carimbada, já. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Agora eu vou organizar a mesa, que eu acabei de dar aula, porque eu tô até de mental ainda. Dei aula hoje, dia todo, manhã e à tarde. Olha aqui, o que que foi? Pegou sabonete. Pegou sabonete? Olha lá, você já encheu a mão de sabonete? O que que tem que fazer agora, então? Enxaguar. Enxaguar? Vamos lá enxaguar, então, né? Vamos levar a enxaguar pra você, vamos? Pegou, pegou. Ah, caiu o seu brinquedinho? É, pega. Então vamos lá enxaguar a mãozinha. Vou lá enxaguar a mãozinha com ela, vou arrumar a mesa, dar um café aqui pras crianças, ó. Acabei de dar aula, o aluno acabou de ir embora. E aí eu vou conversar um pouquinho sobre o desfraude, quem estiver com o bebê na fase de desfraude, ou conhecer alguém que esteja, aí vocês podem aproveitar esse vídeo e ajudar a pessoa, tá bom? Vou lá enxagar, enxagar a mãozinha da bonita. O que que você quer, filha? Comer abacaxi. Abacaxi? Cadê o abacaxi? Tá aí o abacaxi? Você quer comer esse? Vamos descascar o abacaxi pra vir, então. Eu também quero comer abacaxi. Você também quer? Eu também quero comer abacaxi. Ah, então nós vamos comer. Eu quero comer abacaxi. Olha que coisa mais linda. O que que vocês estão fazendo aí? Um desenho ou muitos desenhos? Estão fazendo muitos. Olha só um desenho que eu já peguei. Olha que lindo. Quê? Deixa eu ver, tô muito feliz que vocês estão aproveitando as folhas de rascunhos. É, a mamãe natureza fica feliz se vocês aproveitarem o rascunho, né? E também porque a gente tá fazendo um desenho muito bonito. Nossa, mas tá bem bonito mesmo. Bem linda. Estava as três desenhando aqui, né? Peguei. Sujou toda a mão, Bia. Olha só, hein? O que que você tá fazendo? Tá guardando. Tá guardando? Tá ajudando a mamãe arrumar a mesa? Sim. Sim? Você tava com fome? Sim. Sim? Então vamos lá lanchar. Você guardou o caderno? Guardou as canetas? Amiga. É, é seu. Tá bom, é seu. Voltando aqui pra concluir esse vídeo, pessoal, já andamos de bicicleta, já lanchamos, tomamos um banho, estamos revigoradas. Daqui a pouco a gente entra pra rotina da noite. Posso postar um vídeo aqui pra vocês também falando sobre a rotina da noite, como é a rotina da noite com três crianças, né? Falei pra meu marido que precisava muito vir aqui e concluir pra vocês sobre esse processo de desfraude. Então hoje, gente, é um dia muito, muito, muito importante, gente. A minha bebê está crescendo! Meu Deus, como o tempo passa, gente. Como passa muito, muito, muito rápido e ela chegou nesse processo de desfraude. Por que que eu resolvi iniciar já esse processo de desfraude? Primeiro que a gente mora num lugar muito quente, a Bia já está com dois anos e um mês e ela já não está mais aguentando ficar de fralda, né? E ela está dando os primeiros sinais de que, opa, é a hora, já estou começando a maturação. Por que que eu digo isso, gente? Porque o processo de desfraude é um processo interno, tá? Não é você chegar pra criança, ah, deu dois anos, deu, sei lá, um ano e meio, dois anos, tendo uma idade exata e chegar e falar, ó, chegou na área do desfraude, vamos tirar a fralda, apresenta o pinico, o vaso, enfim, o que vocês escolhem, né, pra desfraudar os seus filhos e pronto, ó, isso aqui, você vai fazer xixi aqui, você vai evacuar aqui e pronto, a criança vai super entender, não, gente, não mesmo, não é assim que funciona. Então, o processo de desfraude, gente, da criança, da parte da criança é um processo interno, pra nós é muito lógico, claro, nós somos adultos, fazem quantos anos que nós não usamos fralda, né? Mas pra criança, não. Esse processo depende muito lá do processo neuronal, do desenvolvimento neuronal das crianças, sabe? E eu gravei uma sequência de vídeos lá no meu canal, Linimares Educação, no final do vídeo, vocês vão lá, na descrição, clica lá, se inscreve no canal, assista essa playlist, eu vou deixar ela linkada por aqui, pra que vocês possam compreender melhor como é que funciona o processo de desfraude, mas antes, você deixa aqui o seu like, hein, gente, ó, não esqueça aí de deixar o seu like, pra ajudar o canal a crescer, se inscrever no canal, porque aqui eu vou falar pra vocês agora os primeiros sinais, assim, visíveis, que a criança dá. O primeiro sinal visível que a criança dá, e é um sinal muito popular, já muito conhecido, mas comprovado cientificamente, é quando a criança consegue dar pulinhos com os dois pés juntos, sabe? Quando ela consegue pular com os dois pés juntos, até eu vou falar uma situação que aconteceu com as gêmeas, porque uma foi desfraudada e a outra se desfraudou, não sei se vocês compreendem, porque uma foi desfraudada, uma desfraudou, a outra se sentiu na vontade, sei lá, no direito ou na obrigação de se desfraudar. Então, uma pulava certinho com os dois pés, tava dando todos os sinais, ela já não urinava mais nem à noite, não molhava mais a fralda à noite. E aí a outra, vendo que ela tinha tirado a fralda, resolveu se tirar a fralda, então o processo ficou bem mais difícil, bem mais complicado. E até hoje, tá? Com seis anos, a gente ainda tem uns sinais aí que teve uma falha no processo do desfraude dela, então a gente tem trabalhado bastante isso. E a Bia já tá dando esse sinal, ela já consegue pular com os dois pés. Ah, inclusive essa que se desfraudou, ela não pulava com os dois pés quando ela resolveu tirar a fralda dela. Gente, olha, foi assim, difícil, essa parte é uma parte difícil pra mãe de gêmeos, sabe? Mas enfim, ela ainda não pulava, ela ia pular, ela colocava primeiro um pezinho, depois o outro. Aí pulava rapidinho. Mas é importante a criança pular junto, com os dois pés juntos. Outro sinal é o quê? A criança começar a avisar. Ah, fititi, ficou cor, sabe? Evacuar e avisa, urinar e avisa. A criança começa a avisar, ou seja, ela está sentindo que ela já tem essa necessidade fisiológica, que ela já existe esse processo dentro dela. Ela está sentindo que existe esse processo dentro dela. Então, é um outro ponto bem importante que a criança começa, um outro sinal bem importante que a criança começa a demonstrar. E um último ponto, assim, bem visível, fora daquele, todo aquele processo neuronal que vocês vão poder acompanhar lá na playlist do canal Aline Mares Educação, é o quê, gente? A criança começar a se incomodar com a fralda, sabe? Então, fazia uns três dias que a Bia está, ai, ai, dodói, está matucando, está doendo, está doendo, dói, bem aonde pega o elástico da fralda, porque começou a esquentar novamente, passou a inverta, estamos na primavera, está começando a esquentar e ela começa a suar, né, e ela é toda fortinha, assim, então, começou a incomodar ela. Então, esse é um outro sinal de que a criança precisa dar um tempo com a fralda e a gente pode começar o processo do desfraldo. Como é que foi esse primeiro dia, gente? Olha, não é fácil, eu já aviso vocês, mas antes se inscreva aí no canal. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, aciona o sininho aí pra ajudar o canal a crescer, não esqueçam. Bom, gente, pra que a criança entenda realmente, tenha claro dentro dela esse processo do sentir e atrelar a necessidade de ir a um determinado lugar pra evacuar, pra urinar, enfim, existem vários acidentes, digamos assim, que irão acontecer. Então, por exemplo, hoje foram três calcinhas sujas pra que a Bia começasse a se ligar. Olha que bacana! Tem crianças que levam um, dois, três dias, tem crianças que levam mais tempo, tem crianças que na primeira já sente que tem algo errado, então foi muito engraçado. Primeiro ela já evacuou na calcinha. Ela evacuou, mamãe explicou, fui lá, tirei a calcinha lá do cocôzinho, joguei o cocôzinho no vaso, olha filha, é aqui que você tem que fazer. Ah, tem mais detalhe, tá, gente, vocês tem que escolher bem o que vocês querem pras crianças de vocês. Aqui, tanto com as gêmeas, quanto com a Bia, a gente optou a colocar aqueles adaptadores no vaso e vai fazendo direto no vaso, pra não ficar aquela coisa de pinico na casa, sabe, aquela coisa que, ah, suja, é aquele cocô, tem que ficar lavando. Enfim, nós optamos por isso, mas cada um tem a sua opção. Eu conheço muita gente que optou pelo pinico e deu super certo. Eu conheço gente que investiu em pinicos caríssimos, que canta, musiquinha e que não deu certo. Então, assim, tudo é da realidade de cada um, sabe? Eu digo pra vocês que não existe o certo e o errado dentro da educação de uma criança. E sim, o adequado pra aquela família, o adequado pra aquele momento. Vocês tem que estudar a situação dos filhos de vocês, tá? E aí, assim, na segunda urinada, ela veio e ela percebeu que ela tava molhada. Mamãe, molhou aqui. Nossa, ela tava com o vestido todo molhado. Então, já era a segunda roupa do dia. Tudo bem, vamos trocar. Olha, filha, você fez xixi, molhou a calcinha, ó, molhou a joaninha e tal, que eu tinha colocado uma calcinha de joaninha. Então, você tem que avisar a mamãe quando você for fazer xixi, pra gente correr fazendo vaso, tá bom? Tá bom? Combinado? Combinado. Aí, nós saímos, fomos andar de bicicleta e na volta, a gente tava lá catando coelhos, né? Pra quem não me acompanha lá no Instagram, Aline Mares Oficial, a gente tem bastante coelho aqui, faz um bem enorme pras crianças terem animalzinho de estimação. E aí, daqui a pouco, ela sentiu, mamãe, mamãe, tá saindo cocô. Foi uma grata, gente. Na verdade, ela tava fazendo xixi e ela falou que estava saindo cocô. Quer dizer, ela começou já a se perceber, entende? Começou a perceber a sua necessidade fisiológica. E eu achei isso fantástico, assim. Aí, eu falei, ai, filha, tá saindo xixi, olha, esse é o xixi. Então, você termina de fazer que a mamãe já vai dar um banho em vocês. Ela já tinha acabado de fazer mesmo, ainda bem que tava lá fora, não chegou a sujar a casa. Mas, gente, esse recado que eu quero deixar pra vocês é o quê? Que o processo de desfraude é um processo, assim, muito, mas muito, muito importante na vida da criança, sabe? É um processo que exige muita maturidade nossa. Mais nossa do que da criança, porque ela está passando pela essa fase de maturação. Então, se você assistiu a sequência de vídeos que eu fiz lá, vocês vão entender perfeitamente. E, assim, vai acontecer muitos acidentes, né? Acidentes, eu digo assim, de escapar, de... Nossa, muito mesmo. E você tem que tomar muito cuidado com o que vocês fazem. Porque uma das minhas gêmeas foi uma situação bem complicada, assim, né? Ela resolveu se desfraudar, como eu falei pra vocês. Então, ela ficou com isso e ela ainda não evacuava direito, assim. Às vezes ela lembrava, às vezes ela não lembrava. E, na época, elas tinham pedido pra mim pra ir pra escola. Nessa época, ela estava indo pra escolinha. Elas tinham três anos e meio, quando elas foram pra escolinha. E ainda escapava. Ela já tinha desfraudado, já fazia mais de um ano. E ainda escapava. E, bem na época, gente, eu descobri a gravidez da Bia. E vocês sabem que, quando você descobre uma segunda gravidez, o filho mais velho tem todo um processo também de adaptação. Muitas vezes, a primeira coisa que é atingido é o processo dos esfíncteres, né? E ela teve uma regredida. E, na escola, a professora fez um favor de colocar uma fralda nela. E isso eu percebi, assim, que, nossa, a gente regrediu muito, muito, muito. Ela chegou em casa e ela chorava. A primeira coisa que ela falou pra mim, assim, chorando, solucionando. Ela falou, mamãe, tira a fralda, por favor. Coloca a caixinha. Gente, aquilo, assim, foi de cortar o coração. Então, quando você resolve iniciar o processo do desfraude, procure não regredir, porque isso faz muito mal pra criança. E ela ficou com uma sequela desse trauma até hoje. Então, ela tem seis anos já. E, até hoje, às vezes, acontece dela segurar, ela trava. Ela já falou pra mim. Eu falei, filha, quantas vezes eu falei pra ela? Tem dias que ela suja três, quatro calcinhas. Eu falo, filha, mas por quê? Né? Por quê? Já tem seis anos. O que que tá acontecendo? Ai, não sei, mamãe. Eu travo. Quando ela sente a vontade, ela trava. Ela não consegue sair do lugar. Entende? Então, tomem muito cuidado com esse processo do desfraude. Eu tô tomando muito cuidado pra que não aconteça também com a Bia. Às vezes, acontece bem lento. Às vezes, acontece mais rápido. Né? Então, tomem muito cuidado com isso, porque é uma coisa que a criança pode levar pra vida inteira. Tá certo? Iniciou o processo, procure não regredir, não pôr fraude novamente, a não ser que a criança não apresente nenhum sinal de maturação. Aí é porque você tentou tirar antes mesmo. E é isso aí. Tá bom? Não existem regras, tá, pessoal? São tudo dicas. Não existe o certo ou o errado. Existe o ideal pra cada família. Tá bom? Não esqueçam aí de deixar o seu like, de comentar. Como é que foi o desfraude aí na sua casa? Né? Como é que foi fácil, foi difícil, foi demorado? Como é que foi? O que você achou do vídeo, tá bom? E compartilha esse vídeo com mais famílias, pra que mais famílias possam ser ajudadas nesse processo do desfraude. Grande beijo, galera. Até o próximo vídeo.